Imperdível, Nicolas Ferreira destrói jornalista ao vivo. Galera, eu não sei como eu não tinha visto esse vídeo antes, mas como eu não vi esse vídeo e passou despercebido por mim, eu tenho certeza que muitas pessoas também não viram esse vídeo. Então eu preciso trazer esse vídeo aqui pra você ver, porque ele destrói o jornalista, mas ele sai num argumento na televisão ao vivo e o mundo todo vendo isso aí, cara. Foi sensacional. Galera, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque nós precisamos salvar o nosso Brasil. E pra salvar o Brasil, eu preciso de você. Nós temos que nos unir. Essa união vai dar essa força pra gente, tá? Então vai ser um vídeo rápido, objetivo. Se você não tá na nossa trincheira... O que é trincheira, Fábio? É um grupo secreto, um grupo exclusivo. Uma comunidade fechada, onde ali a gente faz lives, é o lugar que você me pergunta, eu te respondo. A gente está ali todo dia. Todo dia eu tô ali. Se você me mandar uma mensagem pra mim, eu vou responder você na hora, ou alguns minutos depois. Então a gente tá ali dentro, nessa trincheira, nessa comunidade. Hoje à noite, né? Hoje mais tarde, nós faremos uma live pra trincheira sobre a picadinha. Ou seja, é muito sério. Se você não está indo, você tá perdendo muita coisa. Então vamos lá direto ao assunto, sem muito lero-lero. Galera, se você já assistiu esse vídeo aqui, cara, você deve ter gostado. Se você não assistiu, assista. E quem assistiu, assista de novo, porque isso aqui é muito bom. Vamos lá. Olha só o que aconteceu aqui, pessoal. Olha isso. Presta atenção. No fim das contas, a impressão que se tem naquele episódio é que ou há uma ingenuidade naqueles que pretendem fazer a oposição a Lula no ano que vem, ou, de fato, algum tipo de debilidade. Eu queria saber, na sua opinião, se há ainda muito o que aprender por parte daqueles que pretendem fazer a oposição ao governo Lula pra que, de fato, consigam fazer isso de maneira efetiva. O senhor só pode estar de sacanagem com a audiência e com a minha cara pra poder falar que o Foro de São Paulo é como se fosse uma reunião de senhores que não conseguem modificar a política inteira de país. Sendo que, há 16 anos, basicamente, 98% dos países da América Latina são comandados por figuras que foram feitas, construídas, preparadas pelo Foro de São Paulo. Então, por favor, tenha no mínimo honestidade comigo que eu sou entrevistado com essa audiência aqui. Agora, segundo, colocar como se a gente estivesse vivendo um comunismo imaginário também é muita desonestidade. Eu não posso falar sobre a justiça eleitoral. O senhor acha isso democrático? Eu não posso falar contra o Estado democrático de direito. Caso contrário, eu tomo uma multa no meu conta-cheque. Eu não recebo o meu salário. Existem pessoas que estão sendo tolidas de falarem contra o processo eleitoral, questionarem o processo eleitoral. Agora, o senhor realmente acredita quando eu falo em comunismo é pegar em foice e martelo? Que tipo de mentalidade infantil? E querendo ainda colocar como se o senhor acreditasse nessa sua fala de que nós estamos pintando um comunismo para poder ganhar a eleição. É muito claro o que está acontecendo aqui no Brasil. Primeiro que o comunismo que é colocado aqui não é o comunismo marxista de luta de classe, somente não. Se o senhor estudasse um pouco a respeito do ganho cultural que Gramsci, Escola de Frankfurt fizeram... Então me escuta. Ofendido não. Então eu digo pra você. Você vai no Corpo de São Paulo e você vai ter uma reunião de velhos ali. Seu moleque. Rapaz, eu não sei como eu perdi esse vídeo, cara. Eu não sei. Eu não sei, cara. Porque esse vídeo foi sensacional. O Nicolas rasgou o cara, mano. E o cara ficou o pé da vida. Chamou ele de moleque. Mandou me respeita. Cara, mas essa coisa. Os comunistas, eles odeiam a verdade. Você reparou que quando você conta uma verdade para um comunista, ele se sente ofendido? Ele se sente ofendido. Ele se sente ofendido com a verdade. Quando você mostra a verdade. Cara, os caras querem debater que o Brasil é uma democracia plena. Como que o Brasil é uma democracia plena se eu não posso questionar a eleição? Eu não posso questionar. E diga-se de passagem que o próprio PT questionou. Hoje não pode mais. O próprio PT pediu para que o Alexandre de Moraes não virasse um ministro da Suprema Corte. Falou que ele não é qualificado. Cara, todas essas coisas. Se a gente falar agora, a gente está sendo divulgando ódio. E a gente ia ser preso. Eu vou fazer um vídeo mais tarde que o Glenn Gleinwald por pegar mensagens e vazar mensagens. Agora o Glenn Gleinwald também está naquele inquérito dos fake news. O outro jornalista também da Folha de São Paulo também está no inquérito do fake news. Ou seja, é o que a gente vem falando há muito tempo. O ditador ele não vai se conter só com a direita. O ditador ele vai pegar a todos. E ele já está pegando. Inocentes são essas pessoas que acreditam que o ditador só vai para cima da direita. ele não entende isso. Um dia irão entender que o ditador não vai poupar ninguém. Ele vai para cima de todo mundo. Quando a gente fala disso nós temos provas. Olha o que ele tem feito. Ele quer multar as pessoas que usaram VPN para entrar no X. Isso. O que é isso? Existe isso na lei? Existe isso em algum lugar na lei? Onde está isso na lei? Então a gente vê as ilegalidades uma em cima da outra. Nós vimos as mensagens vazadas onde ele falava para as pessoas fazer ou investigar ou trazer aquilo que ele quer. Ele como um juiz. Cara, isso seriam casos que iam ser totalmente derrubados em qualquer país democrático do mundo. Qualquer país que existe uma democracia, se acontecer algo parecido com o que acontece com o Brasil, já teria derrubado tudo. Não teria ficado nada de pé. Entendeu? Todos os casos. Até mesmo os criminosos teriam sido soltos. Até mesmo criminosos. Estou falando, por exemplo, mesmo se o cara realmente cometeu o crime com todas as provas, mas só pelo fato do juiz ser o ditador, ele também seria perdoado. Todo mundo ia ser solto. porque é aquela coisa, o processo está envenenado, porque se o PCU do juiz está envenenado, então tudo está envenenado, todo o processo. Então não tem como você continuar fazendo essas coisas. Então, pessoal, isso é muito sério. Por isso que o Nicolas aqui ficou pé da vida. Porque eles querem levar essa chacota, né? É uma chacota. Fica falando que o comunismo não existe, que o Brasil é uma democracia plena. Como é que é plena se você não pode criticar as caixinhas mágicas? Como é que é plena? Você tem todo o direito de acreditar, não acreditar, mas todos nós temos que ter o direito de criticar qualquer coisa. Nós estamos proibidos a criticar, então isso aí é uma coisa completamente errada. Então o Nicolas está de parabéns, cara. que porrada, mano, que porrada mesmo. Valeu mesmo, muito boa essa jogada do Nicolas. Deixou a situação assim bem complexa para o jornalista que não soube o que falar, né? O jornalista estava completamente ali destruído, o jornalista não sabia mais o que falar, o jornalista estava nessa situação, tá? Então é isso aí, pessoal. É um vídeo rápido, objetivo para você. Deus abençoe todos vocês, tem um dia maravilhoso. Vai no comentário e diz para mim se você já tinha assistido esse vídeo, porque ele passou despercebido, cara, e um vídeo sensacional, tá? Deus abençoe a todos, tchau, tchau. Vejo vocês às 15 horas, 5 para as 15, no canal Fábio Tom, nós teremos uma live para você, tá? Então já entra lá e espera a gente. Um abraço, tchau, tchau.